Quero apresentar para vocês aqui as novas recentes doações que a biblioteca comunitária em nova contagem do projeto Valvi recebeu e estão disponíveis aí para uso de toda a comunidade. O primeiro é esse aqui de Fernando Barros, elegância, como o homem deve se vestir, interessante, não sei se você sabe, nós temos até faculdade de moda no país, que vai dar exatamente aí uma boa impressão para os homens e para quem estuda moda. Eu separei aqui também algumas literaturas inglesas, para quem está estudando e precisa aprender inglês, são livros pequenos, tem esse aqui do Sherlock Holmes, Pequenas Histórias, muito interessante a gente ler para afinar o inglês, então tem vários aqui ó, ótimos histórias de detetive, Mr. Hyde, O Pelicano, olha aí, interessante, olha esse aqui, tão pequenininho, ó, o xerife, boas literaturas, ó, Diário de Anne Frank, tem algumas literaturas aqui. Recebemos também essas aqui em português, ó, Resgatado do Inferno, Vicente Martins, Testemunho de Milagres, Histórias Anunciadas, Jaume França, Irmão, A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Gostei muito desse livro aqui também, Filosofando, Introdução à Filosofia, da Editora Moderna, um livro de estudo, mas está em um excelente estado, ó, muito bem conservado, foi doado à biblioteca. Aqui um livro interessante, O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, O Caminho do Sucesso Pessoal, Ó, muito interessante a leitura aí, você que está entrando no mercado de trabalho, precisa entender algumas coisas. Aqui dentro da área administrativa, o princípio de Gilbert, gerentes incompetentes, setor administrativo, metodologia, como se faz uma tese, quem está estudando aí, está entrando no assílio superior, interessante, está aqui disponível, quem está encerrando também, precisa compor a tese. Aqui tem dois livros de direito, dos delitos e das penas, A Justiça Agoniza, temos aqui também, aspectos legais, trabalhistas e tributários, terror psicológico no trabalho, tem a ver com a administração aí, ó, pela LTR, muito bom, os atores sociais, o novo mundo do trabalho também da LTR, estudos aí sobre relação de trabalho. E um livro aqui histórico, ó, falando de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, muito bem, isso aqui, é, livros aí para jovens e adultos, e tem uma caixa aqui, ó, de livros infantis, compareça à biblioteca, cadastre, você e a sua criança, e leia para os seus garotos antes de dormir, olha, cada um mais interessante que o outro, são livros fininhos, você pode tanto tirar um tempo e passar lá na biblioteca, como levar para casa também, o susto, a família é tudo, olha aqui, muito bacana, você tem vários aqui, muitos, nós já vamos estar já já disponibilizando lá na biblioteca, é isso aí, a biblioteca do projeto Valvi fica na rua VL 37, número 291, na entrada do bairro Estaleiro, em Contagem, e abre de segunda à sexta, de nove às dezenove horas, e aos sábados de oito a meio-dia, estão disponíveis lá vários serviços, entre aí no nosso site, entre pessoalmente lá na biblioteca para você conhecer, e estamos numa campanha aí para poder criar outras bibliotecas, saiba mais aí nos nossos links, nossos sites, e participe, colabore, qualquer doação vai nos ajudar a criar outras bibliotecas aí, para o interior, ok? É isso, um abraço a todos! Tchau! Tchau!